11 motos foram apreendidas em São Carlos durante uma operação da Polícia Militar em conjunto com o Departamento de Fiscalização, a Guarda Municipal e a Secretaria de Transportes e Trânsito. A ação visa combater a perturbação de sossego provocada pelo uso de escapamentos fora do padrão. Mais de 100 motociclistas foram abordados e 35 autuados por irregularidades. O bloqueio foi realizado nas avenidas São Carlos e Trabalhador São Carlense.